e hoje eu tô aqui no primeiro aquário temático da américa do sul o aquário de são paulo aqui tem mais de 3 mil animais e mais de 300 espécies raras tem urso polar morcego gigante cobras animais raros da amazônia gente é incrível esse lugar se você ainda não conhece então vem comigo conhecer o aquário de são paulo bora lá no aquário de são paulo é possível conhecer um pouco mais sobre os seis biomas brasileiros caatinga amazônia cerrado mata atlântica pampa e pantanal e conhecer um pouco mais sobre a diversidade das espécies da vegetação de cada região gente olha que legal aqui tem até você pode ter ver o crânio de uma baleia e também tem até a mandíbula dela olha que infelizmente centenas de animais marinhos morrem todos os anos ao ingerir em plásticos porque eles confundem com os alimentos e acabam morrendo também tem essa preocupação com a consciência ambiental né de alertar as pessoas sobre a importância de não poluir os oceanos não jogarem lixo para que esses animais sobrevivam nós vamos conferir agora o parque dos dinossauros e você que pensava que os pinguins viviam nos polos nas regiões geladas está enganado eles habitam as regiões costeiras das ilhas malvinas uruguai brasil chile e argentina e diferente do que a gente pensa eles também sentem frio tá o aquário são paulo de uma área total de 15 mil metros quadrados e quatro milhões de litros de água com milhares de animais centenas de espécies de peixes répteis e mamíferos que habitam diversos ecossistemas como a floresta amazônica o pantanal ea bacia do rio tietê por ser um passeio relativamente longo o percurso todo pode levar de 90 minutos a duas horas para as crianças menores não se cansarem o ideal é levar um carrinho de bebê e olha que legal essa área aqui ó é como se tivesse uma comissária como se a gente fosse embarcar aqui tem a área de check-in olha você faz um check-in aqui na máquina é como se a estivesse no aeroporto indo fazer uma grande viagem né aqui para colocar as malas ó exatamente reproduzido uma área de embarque agora vou passar no raio x passei e vamos rumo a essa viagem internacional e em minutos é como se já estivéssemos em outro continente e olha que vida boa que tá aquele ali ó deitado todo esparramado uma vida mais ou menos só curtindo a preguiça gente eu não precisei de atravessar o oceano para ver os cangurus tem uma família inteira aqui no aquário de são paulo olha lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí E um dos momentos mais aguardados pelas crianças, gente, olha aqui, a sereia, ela chega e fica ali mergulhando pertinho, mandando beijo para as crianças, é uma atração à parte, essa sereia do aquário que sofreu, eu amei. Gente, na hora de alimentar o peixe, parece que está dando um tiro na água, né, tão forte que é o barulho, olha isso, estão famintos, né, parece um tiro na água, né, e olha que sorte a minha, eu cheguei na hora do banquete dos morcegos, ó, o biólogo está lá dentro alimentando manualmente, gente, muito legal isso. O aquário de São Paulo está localizado no bairro Ipiranga, na zona sul da capital, dá para vir tanto de carro, tem estacionamento, e também dá para vir de metrô, descendo na estação Santos Imigrantes, e os ingressos você pode adquirir, tanto pelo site, quanto no balcão. A diferença é que na segunda-feira tem desconto, então fique ligado nessa dica. E se essa dica de passeio em São Paulo foi útil para você, então dê o seu joinha, compartilhe essa dica com seus amigos, e não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Obrigada e até a próxima. Tchau!